A 27ª ADP realizou no início desta quarta-feira, volta das 5 e meia da manhã, uma operação visando combater roubos e furtos, especialmente a transeúntes, tráfico e uso de drogas, bem como cumprir alguns mandados de busca e apreensão e mandados de prisão, tanto na região do Tazemos quanto na região administrativa de Água Quente, visando abordar outras pessoas em locais previamente já mapeados, onde ocorre o maior número de crimes dessa natureza. O balanço até o momento foi cumprimento de cerca de 15 mandados de busca e apreensão e de prisão, inclusive mandados de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, várias abordagens em praças públicas, em praças esportivas próximas a escolas públicas, onde foram abordados diversos elementos portando drogas, especialmente maconha, os quais foram conduzidos para a delegacia e a droga apreendida e também conseguimos recuperar um carro furtado na manhã de hoje, na região de Água Quente.